O Dia dos Pais foi celebrado hoje com festa no Céu das Artes em Pato Branco. Música, dança e alto astral para os pais da melhor idade. Frei Marcelo participou com uma bênção especial aos presentes. O Dia dos Pais é muito importante, né, Bato? Porque a gente vê o quanto que a damagem se sente, que cuida da terceira idade, que cuida desses pais que trabalham tanto, se doaram tanto para criar seus filhos. É importante celebrar. Depois desse tempo de pandemia, depois desse tempo que muita gente morreu, a gente poder celebrar a vida. Isso é sempre muito importante. E a missão de pai, né, nesses dias tão conturbados, cada vez é um desafio maior, né? É um desafio cada vez maior, justamente porque o pai, ele tem esse papel de educar, de proteger, de estar sempre próximo. E cada vez mais parece que está se perdendo. Então, redescobrir esse papel, redescobrir essa importância é cada vez mais importante. Celebrar o Dia dos Pais é sempre uma oportunidade maravilhosa. E aqui no Céu das Artes, a data nunca passa em branco, né? Com homenagens feitas a estes pioneiros de Pato Branco, que hoje, na melhor idade, também celebram a paternidade. E muitos, a grande maioria, avôs, né, que dizem que ser avô é ser pai duas vezes. Os pais da melhor idade comentam as diferenças da paternidade moderna em relação a seu tempo. Ah, tá difícil, né? Tá muito difícil pra criar um filho, né? Por causa que as drogas... É muito difícil. Olha, eu acredito que tá ficando mais difícil, porque a gente não tem aquele convívio, assim, sabe? Porque os filhos a gente cria pro mundo. E eles ficam mais distantes da gente, entendeu? Antigamente, não. Eles ficavam mais perto da gente. Hoje já estão mais distantes, né? Mudou bastante porque, antigamente, o pai podia educar o filho, dar um puxão de orelha. Hoje não pode mais. Natan Bertol, coordenador do Céu das Artes, destacou que é sempre importante celebrar as datas como o Dia dos Pais na melhor idade. É uma homenagem que o Céu das Artes sempre proporciona, não só nos eventos comemorativos, né? E é gratificante nós homenagearmos nossos pais. Como que a gente sabe, né, Beto? O Céu das Artes tem os idosos, e os idosos também é pai duas vezes. Pai e avó, e são merecedor, né? Porque eles construíram as suas famílias, né? E um pai exemplar, né? Que são os idosos, e todos os pais aí que se dedicam a criar seus filhos com muito amor e carinho, ensinar o melhor.